Acorda, irmã! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Ah, que maravilha! É muito bom saber que todo mundo está bem. Como é que é? Cadê o Louro? Ah, o Louro não veio hoje, é. O Louro não veio hoje. Ele está em casa me esperando pra tomar um champanhe rosê, não é? Como? Ah, você está falando Louro José. Ah, não tinha entendido. Desculpa. Você sabe que o Louro José está suspenso no programa? É porque naquele meu concurso que tem de chefes, um chefe trouxe pra fazer uma galinha cabidela. Trouxe a galinha viva. Quando ele pelou a galinha, o Louro viu e comeu a galinha. Ele viu a galinha nua e comeu a galinha. É. Acontece de tudo no meu programa. Mas eu quero começar o programa de hoje com uma pergunta. Existe uma coisa mais deliciosa na vida do que você comer uma costelinha de porco na churrasqueira com uma cervejinha? Não! Tem sim. Numa pesquisa feita em 40 grupos do WhatsApp, eles responderam melhor do que uma costelinha de porco assada com uma cervejinha gelada é mandar nudes ao vivo. Gente, o mundo tá louco. É uma fome de sexo que ninguém entende. São as mulheres andando peladas, são os homens andando pelados. Você abre o Twitter, é mulher se programando pra mandar nudes de todo jeito. Então assim, virou uma loucura. Outro dia, eu estava em casa pra dormir, pisei num Viagra, fui enfiar o pé dentro da pantufa. Você acredita que a pantufa comeu a minha meia? E foi feita uma pesquisa. Que a cidade que as pessoas mais transam dentro de carro sabe onde é? São Paulo. É em São Paulo. Por isso que as pontes estão caindo por aí. É porque fica naquele vucu-vucu dentro do carro. Não tem amortencedor que aguente. Aí desaba a ponte, cai viaduto. Até aquele macaquinho que você compra na feira, no mercado, pra colocar ali na frente no retrovisor. Até o macaquinho tá naquela, entendeu? É um absurdo uma coisa dessa. Levanta o braço aqui no auditório quem nunca transou dentro de um carro. Olha, a maioria já fez sexo dentro de um carro. Eu tenho uma prima minha que ela fez sexo no ônibus vindo do Ceará para São Paulo. É. E ela sentou no colo do noivo dela e ela vinha pra descontrair as pessoas não perceberem, ela vinha mentindo. Ela dizia assim, será que já chegou na Bahia? Será que já chegou em Recife? Será que já chegou em Natal? Sabe? Era assim. E olha só, foi descoberto que a maior prática de sexo dentro de carro as pessoas fazem ouvindo música de dupla sertaneja. E sabe qual a dupla que mais tem tocado dentro dos rádios dos carros em todo o Brasil? É a música dos grandiosos, maravilhosos, César Menotti e Fabiano! Que prazer recebê-los aqui no programa. Quanto tempo, não é? Um bom tempo que a gente não servia, né? Prazer é todo nosso pra estar de volta com você. Fazia tempo. Bom, acho que a última vez que nós nos vimos foi num baile de carnaval, no Copacabana Palace, no Rio, né? Que eu estava fantasiada de sereia, é verdade. Tá tudo bem, César Menotti e Fabiano? E o tempo passa, você não muda nada. Continua. Obrigado. São umas plásticas.